I'm only human, after all I'm only human, after all Don't put the blame on me Don't put the blame on me Atrás dessa muralha tem uma tropa de combate que nunca joga toalha Atrás dessa muralha nossa bandeira verde e amarela contra dos canalhas Atrás dessa muralha tem uma tropa de combate que nunca joga toalha Atrás dessa muralha nossa bandeira verde e amarela contra dos canalhas Parados pra molotov, o Kalashnikov, a tropa marcha, a terra move A massa se dissolve e a globo se comove Coitado dos manifestantes oprimidos pelos fascistas Tanto de ignorantes, venha com a turma black bloc Que eu tô com uma tropa de choque, minha carga é tipo espartano Eu duvido que tu troque no mano contra um choque ano No soco ou no fuzil, pelotão de 12 da conta de uma turma de 5 mil Eu, que no Brasil ainda existem patriotas Conceblante, varonil, honrasantes de carrivolta Por todos, todos por um, do meu lado escuteiro Vai me filme, dê um zoom, que eu falo, sou brasileiro Não agredimos, somos revidos com potência bem maior duvidos E recebo o peso da marreta de dó Minha ira é contra a anta, mas sua proteção é minha meta Mas se ataca, sucupira, canta, saia da minha reta Você que está disposto a provocar tumultos Essas táticas subversivas proverem insultos Cuidado, eu te observo no meio da multidão E quando bastão cantar, não venha, pude perdão Atrás dessa muralha, tem uma tropa de combate que nunca joga toalha Atrás dessa muralha, nossa bandeira verde e amarela contra dos canalha Drop, drop, atrás dessa muralha Tem uma tropa de combate que nunca joga toalha Drop, drop, atrás dessa muralha Nossa bandeira verde e amarela contra a dos canalhas De coração guerreiro contra suas aspirações Comunistas acham que eu sou contra reivindicações Sou conta de predações Aqui não é faixa de Gaza Que é por bastões em vacilões Que não for educado em casa Sem conversa, se quer fazer passeada pra maconha Você tem nível arbítrio, seus pais só tem vergonha Foda-se sua erva maldita que te deixa lesado Não entende que ela só chega em esquemas traficados A grana que copa o beck volta de uma forma amarga Na recuperação do prejo, quando o mala perde a carga É quem entra no seu portão, amordaça sua família Rouba seu salário e profana o corpo da sua filha A elega pra polícia violenta e truculenta Pra coibir o monstro que você alimenta e sustenta Comprando sua erva maldita, sem armas assaltantes Dá um tiro no próprio pé Bando de ignorantes Atrás dessa muralha feita de escudos Tem homens que trabalham e conseguiam com estudos Somos feitos de carne e osso Vou te contar os segredos Sentimos dor, amor, ódio Só não sentimos medo Atrás dessa muralha tem uma tropa de combate Que nunca joga toalha Atrás dessa muralha nossa bandeira verde e amarela contra dos canalhas Atrás dessa muralha tem uma tropa de combate Que nunca joga toalha Atrás dessa muralha nossa bandeira verde e amarela contra dos canalhas Legenda por Sônia Ruberti